Bom, beleza, morcegada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de PokéReview Minecraft. PITRUMUN! E BATMAN! Galera, hoje, semana passada, teve uns videozinhos que... É uma fé que vocês ficaram um pouquinho... Ah, muito treinamento e tal. E aí, monta? Quando é que vai rolar a ação? E aí eu pensei, cara, por que não fazer, então, um tipo... Já um mini-torneio, já que eu vou batalhar contra o Casio, por que não eu adquiri o máximo de experiência com os Pokémons que eu já tenho? E eu já dei uma aumentada de level, leve aqui, do Razogu, do Ace, tá level 60. O que mais aqui? O Nightwing também tá level 60. A Bruce não conta nesse momento, tá? E o Razor Noturna também aqui, 71, do jeito que já tava. E aí, tudo bem, apareceu no Tornado, mas ninguém liga, porque não tem nada a ver com o Batman. Aí, galera, eu tava pensando o seguinte, a gente pode fazer a batalha com o mesmo time que a gente fez contra o Segaro no episódio anterior, tá bom? Que é bom, que o time foi esse aqui. Porém, a gente pode trocar, porque o Assassin vai participar também do vídeo, a gente vai fazer um mini-torneiozinho com quem tava rápido aqui de conversar, e o pessoal entrou e podia entrar. Então, o que que acontece, galera? Eu tava até pensando, pô, vamos dar uma variada, vamos colocar, sei lá, o Razogu, mas, putz, o Razogu sem o Dark Pulse é sacanagem, né? E outra, ele tem o Spike, só que a gente já tem aqui também o nosso Mac, que tem o Steve Rock, né, se não me engano. E aí, Steve Rock, eu não gosto de falar besteira, então, peraí, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, é Steve Rock, beleza. O caso não vai participar dessa batalha, porque eu quero fazer uma batalha contra ele mesmo, com aquela que a gente combinou. E lembrando que eu tô gravando esse vídeo, galera, na terça-feira, ou seja, até agora, saiu só o episódio 53 que eu tô gravando esse vídeo. O 54 não saiu, o 55 não saiu, você entendeu? Então, é isso. Bom, aí eu tava pensando, pô, a gente pode trocar, o Assassin tá com Pokémon level 60, alguns lá. Então, tudo bem, 60 dá uma roxo, né, mesmo level. Só que eu tava pensando, por exemplo, da mesma maneira que é zoado colocar o Hellbat, sei lá, no lugar do... do Robin. Pô, mas aí você teria dois Dark, mano. Você entende? É zoado, né? Não fica legal. Então, o que a gente podia fazer? Talvez ir com a mesma equipe. E aí eu tava pensando também, putz, dá pra colocar o... o lindão aqui do Umbrel também. Não tem nenhum problema. Pensa que ele é Dark. E tá sem os outros ataques que seriam interessantes que eu queria, até, principalmente, ataque forte, né, que... Deixa eu ver qual que é o outro ataque. O Full Play mesmo, cara. O Full Play seria excelente. E a gente não tem ele até agora. O Wish até... Tudo bem, fica pra próxima o Wishzinho. Mas o Full Play vai fazer falta, já que tem só esses movimentos. E a gente vai de quê, né? A gente pode ir de Fight Attack aqui, que nunca erra. Ambos aqui têm 60 de Power. E de baixo, se o alvo já tiver sofrido algum dano no mesmo turno, o poder desse ataque é dobrado, né? Então a gente pode combar primeiro esse aqui, e depois a gente vai pro Assurance. Seria mais ou menos isso. Então primeiro... Eu vou até colocar primeiro aqui, depois a gente põe com esse aqui, entendeu? Então a Fenty Attack seria o primeiro ataque. E aí, tudo bem. Seria interessante. Só que a gente colocaria no lugar da Selina Kai, que tá muito poderosa. Inclusive, seria o nosso Pokémon que tá mais cheio. Mas o Ace seria também um Pokémon mais suporte, mais tanque, pra aguentar porrada. Então, tudo bem. A gente poderia até colocar no lugar, talvez, do Robin. O Robin, a gente aposta muito na velocidade dele. Não é verdade? Na velocidade. Mas também a gente dá pra apostar na velocidade do Azul Noturna, sem nenhum problema. Então acho que eu vou fazer isso. Primeiro teste, eu vou colocar aqui o Ace no... Agora, se ele for enfrentar o Pokémon Level 70, já dói mais porrada, né? Mas tudo bem. É isso que a gente vai fazer. O EV do Batesinal tá meio zoado ainda. E assim que tá... Bom, a galera tá aqui. E aí, mano! Eita! Êêêêêê! Então, ó... Pó-pó-pó... Pó-pó-pó-pó-pó vim. Pó-pó-pó vim. Pó-pó-pó vim. Infine, infine. Pó-pó-pó vim. Pó-pó vim. Quem vai vir, galera? É o seguinte, ó. É o Bate-Cocó. É... Seguinte. Tem só herói aqui. Tá? Vamos fingir que o Sherby... Né? Aqueiro verde, papai. É, vamos fingir que ele é... Vamos fingir que ele é Aqueiro verde. Só pra esse episódio. Que isso? E a Gamora, tá aqui, ó. Valeu, obrigado. Todo mundo, ó, dá as boas-vindas pra Gamora, nossa representante feminina na série. Aê! Então, galera, fora o Sherby, é só um mini torneio de heróis. Finge que ele é arqueiro verde, finge. Então, eu devo ter colocado no título aí mini torneio de heróis, tá? Finge que tá certo. Eu sou bonito. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar, então, as batalhas, beleza? Vai, então, ó, quando eu falar já... Quando eu falar já não, na verdade, fica olhando pra mim, quando a carne cair, assim, ó, vocês correm. Ah, então, com um, né? Não, pera aí, volta aí. Nossa, galera! Presta atenção, né, eu vou jogar carne, beleza? Fechou? Não tem o Dolacir, presta atenção só. Nossa, tá triste. Tá esperto, né? Vai, dá essa tapadinha. Não, ó, o Flash vai... Ô, Flash, 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 você roubou o que eu vi, Flash. Você roubou o Flash. Você roubou, pode voltar. Já ganhou, hein? Aí, ó, vamos voltar, vamos voltar. Vai logo lá, nosso Flash. Eu fiquei em que lugar? Ué, eu usei meus poderes, gente. O Flash é rápido mesmo. Não pode, Flash. Ó, então, ó. Fica de olho. Nossa, o país até sentei a jeta aqui, ó. Ah, não, o que é isso? É o Flash. Mas o Flash pegou mesmo, mano. Eu quebrei, mas não fui eu que peguei, não. O que que pegou? É minha? Opa! Ih, boa! Boa! Não sei. Será que a gente tem uma, na real? Não. Vara de me bater. Não, então vai. Vamos fazer diferente, então. Mas ela ainda tá aqui, tá ligado? As 15, não foi pra 16. Por isso que eu... Aqui, ó. Aqui, ó. O primeiro que subir, ficou. Peraí, fechou, vai. Combinado. Rapaz... Ah, eu trouxe de novo, mano. Ah, Miss, a Miss. A Miss, quem foi? A Miss foi a primeira vez. Eu bati de cara no bloco. Boa, Miss. Boa, Miss. Boa. Ai. Ai, ai, não me empurra! Ah! Segara. Segara conseguiu, mano. Agora vem do Segara, vai. Segara, joga aí. Beleza, quando eu colocar fogo, vocês vão. Ai. Aprendi, aprendi! Não, mas não! Ganhei, ganhei, ganhei. É minha, é minha. Então, o Flash vai com a miss. Fique esperto, hein? Vai. Nossa, eu nem vi. Ah, não! Nossa! Nossa, isso aqui me trollou, velho! Isso aqui me trollou! Isso daí me travou em todas também, montanha. Eu fui pelo lado da outra. Acontece, cara. Acontece. Bom, eu fiquei por último. Então, como é que... Caraca, como é que vai fazer com o torneio com o número ímpar, mano? Calcula o número de vitórias e é isso. Olha, seria legal o número de vitórias, então. Seria bacana, gostei. Gostei da ideia. 3x1, jogou. Ok, beleza. Boa, tá, tô assistindo. Manda ver. Tá. Blaziken é do Flash. Tá bom. Bewear é da Miss. Gamora. Gamora. Flash vs Gamora, galera. Meu! Eita! Blaziken foi deitado pro Bewear com o Martão do Hammer. Pior coisa que tem é que eu não lembro a tipagem desse outro Pokémon pegado. Acho que é luta por alguma coisa, né? Vamos deixar sem lembrar. Ah, menino. O que é isso aí, o Flash? É o Tubarão Rei, Tubarão Rei? Tubarão Rei, isso aí. Ah, vamos ver, galera. Rapaz. Nossa, ele evitou o ataque. Ah, não. Ô, Miss, esse Bewear é o Guaxinim? Eu acho que ele é tipo aquele sininho chinês, sabe? Caraca, esse Bewear dela tá muito OP, velho. Ele é lindo, né? Caraca, ele já levou dois, mano. Boa. O Flamme foi, levou o Flamme Charger. O Flamme é o famoso pó morrer. Ixi, esse Pokémon é chato, padiacho. Hum, rapaz. Não sei, não sei. Ai. Ah, meu Deus. Olha essa Gamora. Ó, esse aí tá disputado até. Uhum. Nossa, eu achei que eu ia enfrentar um Pokémon no nível 70, tá? Eu tava assim, pô, morri. Vou botar dois segundos de batalha, tá? Não, os meus Pokémon são os mais fracos de todos, eu acho. Ó, os meus também. Caraca. Eles estão na casa dos 50, então, galera. Sim. Vamos ver. Então, zero hora. Ah, não, morreu. Epa. Morreu. Epa, Thunder Punch. Agora que começa a dificuldade. Vamos ver. O legal disso, galera, é que vocês vão ver nos Pokémon de cada participante, entendeu? Sim. Olha o Drax. Olha o Drax da Gamora, né? É, mas o problema é que ele é meio... Lento? O coitadinho é meio papel. Ahn... Só tem músculo, então. Hum, eu devia ter usado o Ultra Attack, então, tá bem. Ok. Não sabia que ele era meio papel, eu usei o Volt Switch pra trocar de Pokémon. Eu odeio a âncula. Olha o Groot, galera, que da hora. Não, não, não. Top demais. Que bonitinho. Ele parece uma árvore. Eu tropelei ontem. Quando saí de casa. Agora tá pegando umas poucas mãos fortes. Ah, não. Agora eu estou morrendo. Nossa, mano, esse âncula tá ao pezinho. Esse aqui é papel mesmo. Ah, esse é o Rocket, galera. É o baixinho. Ah, o Rocket Hakui. É. Que da hora, mano. Opa. Esse é o papel total, total, total. A mão tá deixou. Não, acho que foi um pouquinho mais nível 40, ele machucou, machucou bastante. Olha o Quill, mano. Não, eu fui depois do restaurante. É que eu tô perdendo pela tipagem aqui. Ai, não. Boa. Ahn... É o seu último, Miss? É o meu último. Ai, graças a Deus. Nossa, lá casando ainda, mano. Rápido pra pega. E vamos de malote. O quê? Opa. Ui. Não, não, eu vou errei. Aí, ela atacar primeiro foi uma surpresa agora. Ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim. Quem ganhar, por pontuação, quem ganhar leva três pontos e quem perder pega um ponto. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então a Miss pegou um e o Assassin pegou três. Beleza. Então agora é a vez do Segara e a vez do Sherby. Beleza. Preparado, Segara? Ó, mas o seguinte. Não sei o que o Sherby tem, não. Ó, mas dá uma olhada nos levels aí, por exemplo. Contra a Miss, eu vou pegar uns levels mais 60, meu. Entendeu? Level 60, 75, mano. Ó, o meu praticamente é 60, a média. 65, 62, por aí. Mais forte, 78. Ah, o meu também, mas pode ser 78. Mas é um só, e tem um 50 no meio, um 50 no meio. Ajusta aí, Segara, ajusta aí. Pode ser esse mesmo, eu tenho dois fortes, na real. Acabei de ver. Então vai, então bora, vai. Pode ir, pode ser. Então bora. Eu vou assistir o Segara, vai. Entrou. E aí? Beleza. Nossa, o Castanhari versus... Não, me deixou dormindo. Dormindo? Agora deixa eu ver. Que tipo que é esse negócio? Não, tem nada um nenhum. Essa caixa de Ibiza ia do que, será? Ele é fantasma, 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 fantasma. Fantasma? Hum, beleza. Ué, você tá torcendo pra mim, tem certeza? Não falei que eu tô torcendo pra ninguém. Eu falei que eu ia assistir a sua batalha. Vai ter que assombrar o andar de baixo agora. Já era, eu fiz fantasma. Nossa. Ó, segura que essa rapidash aí é fogo. Vamos ver. Ah, trocadinho. Que isso? Eita. Olha, olha, olha. Opa, 82. Nossa, esse aí tá forte. Olha, pra compensar os level 60 que ele tem, tá com 82. Aí tudo bem, aí dá uma equilibrada. Aham, eu vim, acho que só com um lendário, mano. Não. Tá, meu. Uou, tá? Moleque! Meu Deus do céu. Mano, peraí, time, eu já tô olhando a fraqueza desse bicho aqui no meu celular. Nossa, acho esse Pokémon lindo. É o Maruak e a Lola? A Lola. Nossa, que coisa linda. Você já tinha visto ainda? Eu não sabia que tinha nesse mod. Nossa, boa, Maruak. Caraca, Maruak, boa. O que é isso, mano? Esse Umpa-Lumpa seu aí tá nervoso. O Maruak no Pokémon voo toca o perro, viu? Eu vi mesmo. O bicho é bom. O bicho é muito é chato. Você tá louco. Maruak. Caraca, mano. Caraca. Maruak. Não vale até o pote. É, 70 e 50, já muda muita coisa ali. 20 level, 20 level. Vamos pensar, cara, vamos pensar. Pegando a fraqueza ainda. Eita. Maruak. Opa. Ai, ai, esses caminhos... Opa! Agora tá aí. Opa! Olha esse stir, dai. Ah, isso aqui. Já era dia. Deixa eu ver se ela tá rápida mesmo. Vocês tão usando o réu de itens ou não? Eu não. Não. Eu também não. Eu tô. Ah, meu Maruak tava com um negócio que eu me sinto ataque. desequipando o scout dele. Não, não. Eu vou equipado e tudo. Fiz, acho que eu fui bom. O meu tava assim. Deixa eu ver. Pessoal é mal, hein, com meus bichinhos. Começa aqui agora. Ai, não, por favor. Nana, cavalo. Cavalo que é, Nana. Eu acho que rolou, não. Rolou? Não. Ainda não. Boa! Oi, Durimara. Não, o cavalo e o paralisia. É. Agora, ó. Mas vamos caminhar na cara. Olha, rapaz! Acordou, acordou. 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 O tapa foi muito forte. Agora, ó. Qual que é a música favorita dele, Cegara? Não. Eita, meu amor. É, eu acho que é Pocotó. Pocotó. Oh, não. Oh, não. Sobrou minha faca que chegou esses dias. Eita. Nossa, esses Dolblades. Esquenta ela a mil grau aí. Nossa, esses Dolblades eu sempre esqueço. Ih, eu tô pelo dedo. Eita. E olha que tem a defesa boa esse bicho. Não gostei disso, não. Pra sementar o fogo. Chegou de vantagem. É, verdade. Ah, esse aqui também, ó. Vai ficar assado. Vai não. Eeeeee! 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 Tretta, 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 tretta. Ih, esse tal é muito alto. Era o meu mais level alto que eu falei. O cara é de Sumilde, cara. Essa era a hora pro meu bichinho... Eita! Nossa, foi de Extreme Speed ainda? Foi. Nossa, o Charizard usou Hit Wave, mano. Hit Wave. Caraca. Ou não, nossa. Extreme Speed era pra ter tirado mais, hein? É poderoso. Acabou! Quem venceu o Segara? Ah, o Buncherby. Chegara 3, Sherby 1. Sobre esse aqui ainda, ó. Não, eu quero nem isso. Ó o balão aí. Nossa, que Pokémon é esse? O quê? É uma outra bicha isso aí. Parece que ele é fogo plantado. Ele é fogo plantado. Ó, peraí, peraí. Quem venceu a... Ah, vai ser eu e o Flash agora, né? Porque você coisou. Bom, o Flash tá level 60, né? Então eu vou manter o que eu tinha feito aqui mesmo. Ah, se incomoda com esse não, vamo lá. Você que falou, então. Vem pra treta. Opa! E é o Flash que eu conheço, hein? Pode ir vim, Flash. Pode ir vim. O que você aposta, né, cara? 3, 2, 1. Eu aposto no Flash que ele é rapidão. E você, Miss? Ai. É, eu vou do... Meu amigo! Peraí. Peraí. Aí temos um problema. Aqui eu vi um vídeo de ser eu comprando um ataque pra esse aqui. Peraí, peraí. Por que que tá acontecendo que eu não posso usar dois ataques? Ai, peraí, peraí, peraí. O que que isso aqui faz, galera? Ah, eu acho que... Galera, peraí. Eu coloquei um held item que não é tão interessante. Peraí. É... Calma aí, calma aí. O cara colocou um held item. Eu tô sem nada, rapaz. Não, mano. Não, não, não. É porque já tava, na verdade, desde o ano de começar o vídeo. Tranquilo. É porque eu não sabia o efeito. Acho que é o revés, mano. Pronto, 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 pronto. Bora. Aí, é isso aí. Foi. Meu amigo, eu tô com medo. Tá com medo? Tô com medo de um ataque que você tem. Não foi ele que você usou, graças a Deus. Então, peraí. O Gachomp, ele é o quê? Ele é terra e dragão. Terra e... É que eu não lembro quais são os ataques que eu coloquei aqui no asa, galera. Tô pensando em usar. Mas acho que... Ah, é por isso que tá dando weight. O cara tá querendo mudar de Pokémon. Olha ele. Óbvio. Era óbvio? Boa. Troquei. 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 E deu boa, galera. Vamos lá. Vai. É da mãe. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá bem. Ah, o problema é que o Noivern é muito rápido também. Esse é o problema. Ele é muito rápido. Ai meu Deus. O Alphorus não é tanto. Verdade. Hum... Então, bora. Vai ser um safado. Ah! Nossa, você colocou o Halfquake nele e eu achei que o Agron tava com o Halfquake. Também tá. Ih, agora já era. Quebrou meu jogo já. Vish! Foguinho mesmo? Foguinho mesmo. Nossa, ainda aguentou. Não, não aguentou. Isso, galera, que eu não usei o Sword Dance, mano. Caraca. Nossa, agora dá pesado, mano. Vamos ver essa força. Não afeta. Três tentativas de ataque de não acertar e não acertar nenhuma. Não, a minha eu acho que não tem efeito. Ataque Psíquico tem no seu? Não. Ah, então. Foi isso mesmo. Foi falta de inteligência mesmo. Bom, galera, já que eu cheguei até aqui, vamos nessa. Boa. É. Olha esses Eos, moleque. Eita, eita. Mas já era total, não tem o que fazer. Você acha que não tem o que fazer? Eu acho que não. Caraca, gente, olha isso, mano. Não tem ataque, não tem ataque, Alakazan. Eu só tenho Psíquico nele. Nooooh. Eu não coloquei os ataques nos Pokémon ainda. GG, GG, GG. Tá bom, tá bom. Beleza, vamos nessa. Monta três e aí o Açao se acumulou. Mais um, então quatro. Isso. Beleza. Tá, beleza. Agora então vai quem? Vai o... Deixa eu ver quem foi naquela hora. Foi o Segara e a Miss, então. Agora eu e a Miss? É. Beleza. Show. Caraca, que legal, velho. O mini tornezinho, mano. Gostei. Gostei dessa ideia. O Zeus, ele é Ground Dark, é isso? Ele é... Não, ele é Ground Voador, mano. Só que na verdade é o seguinte, quem tava com aquele Pokémon na verdade não era o Zeus. Era esse aqui, ó. Só que ele tava disfarçado de Zeus. Nossa, foda. É melhor. Ele é imune a Psíquico? Ele é imune a Psíquico. Eu não sabia. Então, beleza. Podem ir, na hora que vocês quiserem. Agora eu vou assistir a Miss. Que troll. Bora, Miss. Ele foi muito troll, mano. Na moral. Caramba, olha só o cara. Ó, Assassin. Cadê? Cadê a batalha? Não tô vendo, peraí. Aposto 10 carnes, que é 7 carnes na Miss, hein. Ih, rapaz. 7 carnes? Porra, é verdade. Faz as apostas aí, mano. Faz as apostas. 7 carnes na Miss aqui, ó. Bora lá. Eita, o Togepi já levou ali. Opa, tá, tá, tá. O Togepi, 9 level a menos. Tá aguentando porrada. Uhum. O problema é aquele Charizard, né? Cegar. Ih, é verdade. Putz, é o level mais alto. Mas é o único level alto. Eita. Verdade. Ursão lá daquela batalha. Eita. Eita, ursão. Eita, pega. Opa. Ei. Toma. Olha essa Gamora. Vai pra cima. Caraca. Então vou colocar o meu mascote. Ih, rapaz. Cuidado aí, Gamora. Vai pegar fogo, literalmente. É. A Gamora tá concentrada. Tá mesmo, hein? Vai, Groot. Vamos lá, Gamora. Olha o Groot. Eu que dei esse Groot pra ela. Foi? Foi. Foi aquele que tu capturou comigo? Não, 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 não. O que você plantou? Vamos ver, vamos ver. Oh, Peter Crill. Eita, eita. Fumaçou tudo. Nossa. Caramba. Ó, tá com uma leve desvantagem os levels, né, senhor Segara? Um putz. É. E agora? Eu não sabia que a Miss tava com o level mais baixo. É, então. Acontece. Vamos lá, vamos ver. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu acho que no caso da Miss, que tá com o level menor, que o Drax tá com 44, por exemplo. Daí a gente, ela perdendo, ela faz dois pontos. Porque se ela derrotar os pokémon do jeito que ela tá derrotando ali, tá da hora. Fechou. Ó, beleza. A Miss vai fazer dois pontos, então. E o Segara, três. Miss, tá ouvindo? Tá na escuta? Copia? Ela tá mutada. Ih, voltou. Acho que bugou. O micro foi. Alô. Aí, voltou. Aí, voltou, voltou. Aí. Nossa, ninguém te ouviu nada. Vocês querem refazer a batalha? Tem uns pokémon no level baixo aqui. É que eu não sabia. Eu acho melhor, eu acho melhor. Melhor, né? É. Inclusive, podia continuar usando os mais baixos, assim, até o final. Não, não. Contra o Assasso, não. Contra o Assasso, acho que vai... Que também, entendeu? O Sherby e eu, tá no level 70, então aí você coloca os pokémon mais level alto. Beleza? Combinado? O que eu tava dizendo é que o meu, no máximo, o mais alto que eu tenho é o Biwag, tá 57. O resto é de, tipo, 51 pra baixo. Entendi. Então vai lá, Segara. Tenta ver aí. Beleza. É, acho que é isso. Bora. Só tem um que é 64, que eu não achei outro mais level baixo. Então vai, vai, vai. Tá vendo? Isso que dá pra ficar jogando em off, viu, Lazaren? Vamos ver. Vai. Aí, garoto. Esse aqui é o level mais alto. Bora ver, vai. Bora ver. Tamo assistindo. O Groot já... Nossa! Nossa, o Groot quase levou, mano. É? Ficamos de moto. Ó, F no chat pelo Groot, galera. De respeito. Vamos ver. Olha o ursão. Olha esse ursão. Mas olha, eu achei que o ursão ia derrotar, mano. Ainda aguentou a porrada desse caixão Lazaren. Ih, meu Deus. Será? Eita. Ah, não foi, não foi. Ah, não. Olha lá. Rebenta a moto, rebenta a moto. Pisa na moto, quebra a moto. Você tá com peso. Você tá com peso. Olha, boa. Ai, meu Deus. Não tem nenhum ataque ground aí, não, miss? Oi. Não, não tem. Boa, boa. Nem precisou, ó. Mito. O que eu faço agora? Goodness. Vamos ver esse aqui. Opa. Ah, meu Pokémon fantasma favorito. É, eu fiquei sabendo, mano. Ô, miss, cuidado que ele tem uma defesa alta, hein. Ixi, não afeta ele. Ah, não. Não afeta. Ele é fantasma. Ui. Olha. Ah, por causa da maldição, cara. Ai. Ele morreu também? Eu te amaldiçoei. É. Ele terminou de... Ele te amaldiçou, ele morreu e te matou também. Minha. Olha, se matou aquele fantasma, amaldiçou os outros, mano. Coisa feia. É, tem que tomar cuidado comigo, hein. Quem entrou na minha casa lá vai ser amaldiçoado. Oh, nossa. Ixi. O Chandelure também é... Ele é fantasma, ô, miss. Ele não aceita ataque lutador nem normal. É, isso aí. Eu estou tentando atacar por outro lado. Boa. Boa. Uhul. Não. Olha esse Togekismo, velho. Vamos ver. Ai, peraí, que é um aprender um poder aqui bom. Peraí, só um minuto. A gente vai trocar isso. É, isso aí. Vai trocando. Togekismo. Oh, não. Togekismo já era. Já é óbvio. Essa é a gente que tá nível baixo. Oi? Ou Drax. Ó, mas você viu que a Miss tá dando a roxo com level baixo. Se ela tivesse o mesmo level que o Segara... Ah, ela tá dando dificuldade. E era ninja. Que chave. Aí, Segara. Ia ser chave. Tá treinando mal o seu de Pokémon, hein. É, Segara. Nem tudo vive de jogar em off, viu? Depois todo mundo aqui é amaldiçoado não sabe por quê. É agora, gente. Vamos de morte. É agora, gente. Nossa, vamos de morte. Eita, que medo. Caraca. E aí? Ai. Ô, segurou. Segurou, segurou. Boa. O meu papel segurou, eu não acredito. Olha. Eita, rapaz. Eita. Ô, 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 ô. 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 Tinha Zvenossaur. Tinha... É... O... Reshiram. Uhum. Cê é louco. É. Mas cê tem a melhor desculpa pra ter esses Pokémons. Ai. Porque você é o Batman. Ó, a Miz fez dois pontos e o Segara fez... Fez dois também porque ele tá com esse balão que não tem nada a ver com você, fio, fi? Não tem nada a ver não. Isso aí tem muito mais a ver com o Coringa e a Alenquina, viu, fi? Não tem nada a ver com o Coringa. Eu não vou mais usar ele não. Vou deletar ele. Que isso que... Nossa, que desumido, mano. Vou deixar que eu guardo ele no meu PC pra você. Ô, Cegara, se as pessoas virarem lá no seu canal e começar a dizer que eu tô chateado com você, essas coisas todas, é fake news, tá? Tá. Só pra ficar registrado. Eu fiquei sabendo o que aconteceu, mano. Sharebitur. Pra todo mundo batalhar duas vezes. Preparado pra perder de novo? Vamo lá, peixão, vamo lá, peixão. É hora da flor, hein? Nossa, o problema é que se eu perder agora vai ser pior de tudo. Não, não, peraí, 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 que você jogou em cima de mim. Peraí, deixa eu trocar o Pokémon. É que eu sou mal mesmo. Aqui ó, pronto. Vai, ok. Esse não era o inicial que eu ia. Você nem viu. Pronto, agora você tá vendo. Pode ir. Nossa. Vai ser esse o inicial? É. Tá, peraí. Ah, não. Ah, vou sair de boa, pode ser, vai. Vambora, vai. Queria ter trocado aqui pra um. Ah, não. Pedrão. Opa. Você acha que gosta de tomar banho, monta? Ai, mano. É real isso, velho? É real, velho. Ó, vai um hydropump agora quentinho pra ele. Ih, a aguinha querida. Cadê a safada? Ih, rapaz. Ai, doeu. Deixa eu pensar aqui, já que eu monta um cara esperto. Ai, às vezes, só às vezes. Caraca. Caraca. É o Exódia! O naval chegou e... É o Exódia! Juntou as cinco cartas ali. Minha nossa! O dragão chamou Shenlang aqui. Que isso, velho? Olha que lazareto, colocou o Lucario, mano. Saiu dos heróis e a gente foi pro Dragon Ball? É, o Lucario morreu, talvez. É, desculpa. Peraí, qual que é a fraqueza desse negócio? O que Pokémon não tem terremoto no teu time, eu monta? O Monty adora terremoto. Eu amo terremoto. Mas por que será que eu amo terremoto? Acho que envolve eliminar o Pokémon dos amigos. Só pode. Só é o ataque físico mais forte do jogo. Mas ele dorme também, né? Não, 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 não. Será que... Será? Não, não vai. Isso aqui vai dar ruim, galera. Eu acho que vai adicionar o saco de insônia, hein, mano. Eu acho que pra fazer esse domingo tem que ser um gutural mesmo. É. Ai, olha que lazarento. Eu tirei, mano. Isso. Ai, não. Não acredito, velho. Não acredito, meu. Então toma aí, meu. Ixi, que coisa. Opa, será que alguém não suportou o ataque? Dá uns tapinhas nele pra ver se ele é de boa. Opa, tomamos. Opa. Ih, rapaz. Opa. Calma aí. Ah, ah. Ah. Que bonito. Vai ficar... Vai fazer nananenê na minha equipe agora? Vou fazer nananenê agora com o negócio que não vai doer, quer ver? Vamos ver se vai dar certo. Ah, noz. Deixa eu ver. É, não deu certo não. Não, não rolou, né? Desculpa. Não, mas calma. Hum... Vamos então. Voador contra voador, então. Beleza. Ah, não gostei não. Já comecei levando um tapa. É, então. Isso porque não foi repetido. Tapa dolorido. Nossa, demais. Agora é minha vez. Oh, noz. Espera aí. Ou não, ou não, ou sim. Braco. 79, Lazarento. Agora eu fui. Ai, o que eu faço? Tô nervoso. Pô, voei. Foi embora. Foi, foi, foi. Foi, fui mesmo. Sério que morreu. O que é isso? O cara morreu no céu, mano. Como assim? Olha que Lazarento mandou... Morre, Hypno. Morre! Não tá em todas as partidas, né? O nariz de cola, ele tá sempre comigo. Não pode matar Pokémon. Ai, meu... Eu não vou matar Pokémon, só fica dormindo, é verdade, galera. Esse aí eu sempre esqueço, mano. Que Pokémon é esse, velho? Vou fazer um churrasco com você aqui, ó. Ele é fantasma? O que que ele é, velho? Não, ele é drama. Metal. Metal e fantasma. Pronto, isso. Galera, eu não vou trocar. Eu não vou trocar. Você tá level 63, então toma. Ih, segurou, hein? Tancou, hein? Tancou um pouquinho, um pouquinho. Tá bonitinho. Tá molado na faca antes. Deu ruim. O problema é que a faca não tava molada. Exatamente. Não corta nem goiabada. É, deu ruim. Deu ruim. Ah, esse é muito chato, velho. É um banho aqui. Esse é chato. É um polio 80 em dois. É, o carinha tá upando aqui, ó. Ó, deixa eu dar uma azada em você. Bom, eu vou tirar o máximo de dano que eu posso desse bicho seu aí. Ah, não. Que isso? Ó. Nossa, que bicho chato, mano. Que bicho chato. Como assim? E morri. E morri. E morri. Ó, e desmaiou. Agora eu bate sinal, né? Bate sinal, olha pra cima. Aí, viu? Olhou, os olhos vêm pro chão. Não, olhou pro chão. Não, olhou pro chão. Eu ganhei cinco palmas pra tentar o PD, né, esse nome? Não, o Sherby pegou um e o Monty pegou mais três. Beleza. Só na perninha. Agora... Vamos fazer uma nova regra aqui pro Poke Heroes? Qual? Só cinco dos seus Pokémons podem ter a Freak, tá? Eu te emprestei 15 mil pra comprar esse Freak. Cadê os juros aí? A gente conversa depois. Fala com o Alfred, tá? Bom, agora deixa eu ver. Quem que... É o Flash com alguém? Quem que tá faltando agora? Todo mundo já lutou duas vezes. Eu não lutei contra o Flash. É, eu não lutei contra o Flash, vai. Beleza. Vai lá, cegada. Tá, Flash. Você tá com quantos níveis aí? Tá todo mais ou menos 60. Vai igual você foi com a Miss. Eu acho que é o melhor. Igual eu fui com a Miss, né? Beleza. Vai. Tá, então eu não vou usar aquele bichão, tipo... Não, aquele balão não tem nada a ver, mano. Aquele ali tem que cacar o total da galera pra você. Eu nem vi que balão foi esse, mas tudo bem. Daqui a pouco ele vai colocar só Pokémon fantasma, porque eu botou que fantasma. Eu vou botar de aniversário e trouxe o balão ali. Pô, cadê o cachorrão lá, cegada? O cachorrão? Eu não peguei ele ainda, mano. Ah, entendi. Hummm. Tá. Vamos testar um bicho aqui, vai. Tô pronto aí. Eu não vou levar alto não, mas pode ser. Vambora. Hummm. Vamos, galera. Peraí. Eu não tô vendo a batalha. Tô esperando, tô esperando. Ah, agora eu tô vendo. Vai, pode ir. Tá. Hummm. Hummm. Vai. É. Hummm. Não, mas 39 ou... É, era o meu... Ele tá tronando um pouquinho comigo, mas tudo bem. Ele tá indo seis contra cinco. Caraca, mano. Opa. Hummm. Peraí. Eita. Eiii... Esse bicho é uma de água, será? Ah, mas... Ah não, eu que desveio. Tá bem, tudo bem. O Flash tá até calmo assim, né? Nem sabia. Eu achei que ele ia se mexer primeiro, tudo bem. Vamos ver, vamos ver. Tá. Tá calmo. Quase... Toma um abraço aí do meu cachorrão. Quase que eu vou take down nele, mano. Ih! Opa. Tá, vamos lá. Beleza. Eita, esse aí eu te ajudei a capturar, hein? Ajudou, é verdade. Se não fossem seus olhos aí, não ia encontrar ele. A sorte do Sagara, né? Ai. Quase morri. Quase. Acho que agora vai, hein? Agora vai, realmente. Agora vai, realmente. Opa. Caraca, mano. Olha o level desse bicho. Ô, ele é gigante, seu Blaziken. Ele é gigantesco. Meu amigo, ué, você se matou também? É, você me matou. Não vi qual foi o ataque. É maldição, ele deixou maldiçoado. Ah, safado. Nessa hora você põe o pior Pokémon que você tiver, mano. Não é o pior, mas é a vida. Ai. Aguenta aí, lâmpada. Fala Parina. Opa. É a lanterna da minha moto, isso aí. Legal. Opa. Eu não gostei dessa estrategia que eu tô fazendo agora. É, mano. Agora já era pra mim. Você tá entendendo a estratégia, amor? Não. Não. Depois da batalha. Bem sincero. Não. Hum, perdoe. Depois da batalha, a gente fica... Opa! Motoqueiro ganhou. O flash ganhou, rapaz. Ganhei, rapaz. Olha esse flash, mano. É. O meu... Você vai contar agora mesmo? Você não vai batalhar com outras pessoas? Não. Eu posso contar agora porque é uma por batalha a estratégia, entendeu? A gente improvisa na hora. Ah, entendi. O meu Ziraoro já tava muito machucado, mas eu sei que ele ataca antes. Eu tava usando o Volt Switch. Eu troco de Pokémon depois de ataque. Ah, Volt Switch. Verdade. Bom, então faz o seguinte agora. É... A Miss só batalhou duas vezes. Então vai ser a Miss contra o Sherby. Isso. Manda ver. Ah, isso vai ser legal. Vamos, Miss. Preparada. Vamos. Olha ela. Não. Não. Não, hein. Captura o Sherby, vai. Captura o Sherby. Nossa, por que vocês tão tão pertinho, mano? Oh! Você botou aquele fantasma, velho. Ah, não tô vendo a batalha. Aí. Tá. Conseguiu? Pode ir, pode ir. Nossa. O Kiel tá pegando fogo, bicho. O que que tá pegando fogo? Ah, mas eu tô bonzinho, ó. Vai dormir que o foguinho não dói. Ah, não. Faz ideia. O Kiel tá pegando fogo. Rapaz. Vamos, amigo. Opa! Eita! Nem sentiu. Tava dormindo. Tava menino. Melhor jeito de ir, né? Então... Aí. Pra sempre. Pesíquico. 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 Sacanagem usar esse aqui, ele é muito bonitinho. Dá dó de bater nele. É, fique com dó. Não bate nele, não. Vai dormir. Por isso que vai dormir. Deixa ele dormir. Dorme. Ai, dorme também. Olha que lazarento, mano. Tá morrendo tudo. Socorro. Seu narigudo, mano. Dormiu também. Dorme. Dorme. Impressão minha, tá todo mundo contra a Gamora. Não é. Todo mundo tá acerto pros bichinhos morrerem. Aê! Aê! Olha, tô com você pra Gamora, galera. Não acredito que fizeram isso. Tiramos esse troço. Minimagma. Ah, não. Minimagma. Agora vai dar churrasquinho. Ou não. Olha lá. Você pretende evoluir esse Minimagma aí? Esse Minimagma é muito difícil. Nossa, ele é muito ruim mesmo. Eu não tava... Olha, ele venceu. Esse Minimagma aqui é uma raridade. Ele tem nanismo. Ele é tipo um Chihuahua, né? Ele é pequeno, mas machuca. O Drax tem vantagem. Tem vantagem, quase. Drax, meu amigo, pode deixar que eu derroto o Thanos pra você, ó. Não. 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 Ixi. Não menciona o Thanos, senão daqui a pouco ele aparece aqui. É. Ixi, agora... Esse pobre, coitado aqui. O que esse carinha faz agora, hein? Ele é um lendário, só cuidado. Coitado. Coitado, coitado. Coitado, coitado. Coitado, coitado. Coitado, coitado. Coitado, coitado. Pera não, esse pássaro aqui... Esse pássaro aqui. Nossa. Tomou um peindouque? Foi isso aí? Ih, rapaz. Cid Bomb. Cid Bomb. Cid Bomb. Que é uma missão pra esse? Esse veio. Vamos amolar essa parte. Não sei se tá bugado ou se tá trocando Pokémon direto. Ele tá trocando de Pokémon. Ele tá trocando de Pokémon. Ele tá trocando de Pokémon. Os Pokémon ele volta pra tomar um ar de vez em quando. Vai logo. Eita. Ih, morreu. Ih, morreu. E agora? Opa, tem um Groot ainda, mano. Ah, não. Caraca, é o Groot mesmo. É o Groot, velho. É o Groot, velho. Purinho, mano. Muito da hora. 100%. Não acende. O nome... 7 de live. Peraí. Acho Groot... Groot do céu. É um ataque pro Groot ou um ataque pra ele ir embora. Vamos ver, hein. Passam suas apostas. Nossa, mano. Que bom aí. Pelo que eu tô vendo... Um ponto pra Miss. E três. Daram dois. Não, porque o level dele tá... Tava com um level mais alto, eu não vi. Não pode upar, hein, Miss. Não pode upar. Ó, Miss, dois. Mais dois pontos, serve três. Agora é o seguinte. Eu ganhei um botão em cima com a minha? Marquei. Você tá 3-1-3. A Miss Pinguina, galera... Ó, o Thor, gente. Ó, o Thor. Ó, gente. Faz parar de ver aí. Ó, o Thor. Parapa. Seguinte. A Miss, galera. Ela... Ela me falou aí que ela vai trazer uns reforços femininos pro negócio. Então, se você é uma morcega, acompanha o canal da Miss, tá? Na descrição do vídeo. Que vai ter o quê? Duas reforços aí, isso? É isso. Duas heroínas pra te ajudar aí na série também. Ó, vamos fazer aí duas heroínas pra... União das Mulheres. É isso. Pra dar uma melhorada. Olha aqui, ó. Exato. Olha essa situação dessa vila. Essa vila tá mesmo sem graça. Tá faltando um toque feminino pros heróis aqui, tá ligado? Eu achei um absurdo o Batman. Foi o que fizeram uma coisa, mas deixa quieto. É, né? Não, eu vou nem falar isso, viu, Charby? Não vou nem falar sobre isso. Ó, seguinte agora. Então, todo mundo batalhou três vezes, menos eu. Então tá faltando eu e a Miss ou eu e o Segara? Até eu e o Segara. Eu acho que você deveria contar só uma partida aí como derrota e falar aquilo de três vezes. É. Não é nada mais justo. É, ó. Vamos fazer o seguinte. A Miss acabou de ir. A Miss acabou de ir. Deixa eu ir com o Segara. É, deixa meus pokémon descansar um pouquinho. Ela vai descansar. Vai. Ah, não. Tem que curar meus pokémon, mano. Ah, e outra? Você foi contra quem, mano? Tá contra mim? Foi contra você e contra o Charby. Ah, tá. Então é, vocês e o Segara agora faz... Isso. Faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. E agora vai ser a última do Segara, porque ele vai ter batalhado com todo mundo. Verdade. Verdade. Que nome é contra o Senhor Flash? Hum? É, falta a gente ainda batalhar rápido. E como estão seus níveis aí, Mundo? Então, agora você pode pôr tudo se atenta, se tiver. Beleza, beleza. Tá bom? Ah... Nossa, ele tinha porra, viu? É, o negócio aqui ficou sério. Tá valendo a casa. Tá vendo o Segara, vai. Sai, sai. Sai, sai. Dá um pulo na tua casa e pega o Shell de item também. Vai logo. Bora, é logo. Bora, é logo. Bora. Bora, bora. Vai. Ó, galera, vocês gostam do vídeo longo, né? Esse aqui a gente foi preparado pra vocês, mano. Vai. É isso. Olha o Pokémon que esse bicho já põe, mano. No nome de cara. Vai, acerta. Dá um abraço. Boa. Você é um lazarento, você sabe disso, né? Alô? Aguentou nada. Você nem mega evoluiu ele. Ué? É, peraí. Falou que nasceu sem dente. Ai, meu Deus do céu. Quem que é quem aqui que eu não sei, mano? Ih, quem que é quem que eu não sei? O Agron foi pro saco agora, é isso? Caralho. Deixa eu ver. É, moleque. Ai, ai, ai. O famoso Zeus. Eita. Ué, sei ali na cara. Que safado. É, ele tava se escondendo. Foi isso que me matou na última. Não acredito, mano. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Toma maldição aí, então. Não rolou. Ah, essa? Hum. Não deu, eu acho. Não rolou. Não rolou. Não rolou. Calma. Ih, desculpa, mas eu tenho que dizer uma coisa pra você. Não rolou. Ih, rapaz. Não rolou. Não rolou. Caraca, mano. Não rolou. Não rolou. Caraca, mano. Eu tô com 16 pontos. Mais um pro... Mano, o Segara. Pronto. O Segara já acabou. Ele fez 5, 6, 7 pontos. Agora é a vez de quem? O Sherby e o Assassin, não é isso? Isso. Muita população aí nossa. Tô querendo saber aqui, ó. Galera, todo mundo no comentário agora. Todo mundo no comentário. Não rolou. Vai. Eu tô com 7 pontos e o Sherby? Eu tô com 16, parece. O Sherby tá com 5 pontos e você tá com 7. Vixe. Então se você vencer... Peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma. O Segara tá... O Assassin tá com 7. 7. Beleza? Se ele perder, ele vai pra 8. Beleza. E se o Sherby... O Sherby ganhando vai pra 8 também. É, o Sherby tá com 5 e se ele ganhar ele vai pra 8. É empato. Vai pra 8 também, é empato. Real, real. 3, 2, 1 e jogou. Isso tá emocionante, gostei. Vem cá, bichinho feio. Vou entortar essas colheres. Galera, vai aí. Se é time peixe ou se é time assassino? Culpado. Peraí, eu não tô assistindo, não tô assistindo, não tô assistindo. Pode... Ai, meu Deus. Tá assistindo agora? Não. Ah! Tá difícil, peraí. Aqui, foi. Tô assistindo, vai. Tá. Eu não posso desapontar vocês. O problema é que eu tô com medo. Fala, casamba, Ursífno. Tô com medo, velho. Vai em você. Eita. Que que é isso? Você trocou também? Os dois trocaram, mano. E agora, né? Os dois tô com medo. Vamos ver aqui, ó. Vai, meu amigo. Que bico doído. Que isso? Cuidado aí, hein. Hum, não gostei disso não. Calma. Ai, socorro. Fizão de morte. Fizão de morte. Ah, não. É, sabia que essa faca tava mais amolada. Mas beleza. Aguenta. Já venceu, já. Escorrou. Tão nem pra curtar manteiga essa faca daí. Faz frutinho aí numa fome. Faz frutinho aí numa fome. Faz frutinho. Esse anão é... Esse wall aí é complicado. Fala que eu já tá chegando nervoso, ó. Eita. Opa! Esse Brave Bird aí, ó. Ó, ele tomou... Ele tomou recoil. Eu sei. Aproveita. É, eu tô falando com você não. Eu tô falando com peixe, fi. Deixa ele perceber o jogo, ó, mano. Tido duro, né, mano? É, mano. Aí, pronto, pronto. Aí. Passarim foi frito, né? Esse passarim não... Os dois foram, meu parceiro. Os dois foram. É porque o recoil, né? Ele tomou de recoil. Ah, o recoil do Flavlade. Me sacrifiquei agora pra levar o Lucario. Porque o Lucario é chato. Poxa, o Lucario é chato. Mega então, mano. É, sim. Aí ele vai e tira o Lucario. Nossa senhora. É, filho. Aqui o negócio é o seguinte, hã. Dorme, neném. Ai, é lutador. Eu esqueço. Ai, não sei. Não, não foi aí, foi aí. Esse sleep é chato. Esse sleep é um sonho, meu amigo. Literalmente. Sério mesmo. Eiii. Aí, me quebrou, né? Se eu acordar agora... Ih, rapaz. Errou o ataque? Errou o ataque. Errou nada, velho. Aí, nós temos um problema agora. Peraí, não gostaria desse cara. Parece elétrico por essa pele dele aí. Parece mesmo. Parece mesmo. Ele é igual ao Hypno, mano. Ele é psíquico. É, psíquico. Aham. Ele é amarelo também. Ó, eu dando flash. Nossa. Você não tem ninguém do tipo de guerra, não, né? Não. Eu, cara... Meu psicólogo vai ter que vir. Chega, vem Hypno. Isso, chega. Boa. Beleza. Ah, não. Não gostei da sua confiança. Acho que vou trocar. Não adianta trocar ele aqui. Ah, vai te trocar. Aquela mesma tágica que a gente tava fazendo agora. Ih, é, safadinha. Vou te suirir essa peca. Meu Deus. Como você falou dessa tágica? Ó. Tem você. Você não tem nenhuma Mega Evolução, Sasso? Você tem um monte de Pokémon que tem Mega Evolução. Eu tenho do... Não tá equipado aqui. As pedras tão em casa. Nossa, você veio pelado, mano. Eu vim sem nada. Sem Hellgeaten nenhum. Tá bom. Por que que você não dormiu? É... Porque eu sou bom, né? Eu diria isso. Porque ele não tá com sono, é óbvio. Ah, tá bom. Olha... Ele sofre de insônia. Eu sofrei agora que é a dona. Que louco? Nível 8, você tem 3? Você é forte agora. Caraca. O cara aqui, ó. Onde é? Já era. Deixou paralisado pelo menos, ó. Você tem quantos ainda, ou... Deixa eu ver na maninha. Acho que é o último, mano. É... Ah, no... Só tem mais esse e mais outro. Ah, dois ainda, mano. E você? Você. Eu tenho esse e mais três. Mais dois, né? Ah, bom. Eu tenho três. Eu tenho três pokémons no total. Nossa, agora eu me dei muito mal. Minhas duas opções agora são... Uma lasqueira, talvez. Aaaaah! 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 Nossa. Não dá super efetivo, porque ele voador ainda, né? Não, mas ele é metal. Ele segura. Mas... Mas ainda tirou um considerável ainda. É. E agora? Vai lá, meu passarinho. Não, não faz close and combat, né, velho? Por favor, né, mano? Eu tenho uma que elétrico, mano. Hã? Mas aí você... Aí você vai com close and combat lá, né? Aí, ó. Tirou muito mais, mano. Tá tudo certo. Relaxa. Pera aí, pô. Quero a ajuda dos universitários. Tem outro Pokémon. Vai lá. Não, agora já era. Deu um olho aqui. Meu amigo, por favor. Que isso, rapaz? Será que vai ficar paralisado? Não, ficou. Nossa. Nossa. Ué, eu entrei já levantando? É, exatamente. Ele fez Vortex, eu acho. Oh! Ah, não. Acabou. Ok. Desculpa, gente. Desculpa, pessoal. Não conseguiu empatar. O Assassin fez três pontos e o Sherby fez um. Agora é eu e a Miss. Agora no final estavam os dois batendo para o ímpar aqui. Ó, quem que vai? Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai? Quem foi o último que vai vencer? Não, calma aí, filho. Não é assim não. Agora é o seguinte. Eu vou colocar uns Pokémons aqui, Miss, que eu tenho level... Ah, você tem level 40, né? Deixa eu ver aqui. É, 40 e o máximo que eu tenho é 57. Ah, esses aqui, galera, a gente tunou, né? Ó, eu vou com Mewtwo. Ih, olha o nome do Mewtwo. Tô nervoso. Que isso? Ele tá na box, tá ligado? Nervouser. Ele tá nervouser, porque ele não sai da box. Galera, talvez... Talvez até o... Não, mas é... É muito azuleiro. Ah, deixa eu ver. Vamos tirar aqui que ela tá muito forte, a Selina Kyle. Vamos colocar o Ace. Tira a Selina Kyle, pelo amor de Deus. A Selina Kyle tá... A Selina Kyle tá... Tá de zoeira, né, mano? Só fica sempre passando ainda, tá ligado? Vamos sim, galera. Vamos sim. Relaxa. Bora aí? Bora aí, Miss? Bora. 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 Ai, meu Deus. Oi. Uma dúvida aí sobre a Selina Kyle. Minha nossa! Ela se desfaz... Peraí, peraí. Depois da batalha, você pergunta. Tá bem, tá bem. Só pra gente concentrar aqui. Tá certo. Ok. Boa. Não aperta. Ai, meu Deus. É. É. Puta grandão, esse... Essa armadura do Batman aí, mano. É, claro. É a armadura que derrotou o Superman, né, mano? Tem que ser forte mesmo. Tem que ser gigante. Tá doido. Nossa. Eita, pega. Esse aí, seu é lutador, né? Nossa senhora. Já entrou apanhando, coitado. É. Mas ó, tirou pouco. Era pra ter tirado mais. Deixa eu ver o ataque que você vai usar. Deixa eu ver. Ah, não. Ele ficou sentindo. Martelo Run. Tá bom. Ah, vai. Não tem nada a perder. Ai, ai. Nossa. Sabia, eu sabia. Tá bom. Um problema a menos. O Pabreta subiu de nível. Então tá, vai. Lutador versus lutador. Pode ser? Pode ser. Vamos nessa. Nightwing. Aguenta só uma porrada, Nightwing. Só uma. Te peço mais nada. Na vida. Só uma. Eu te pedi, Lazarenda. Só uma. Eu te pedi, Lazarenda. Nossa. Tá, vai. Jason Tate. Vai. Jason Tate. Hum. Sombrio não pega em lutador, né? Não pega a fraqueza do lutador. O lutador tem fraqueza qual? Fraqueza não, mas a certa. Não, mas o lutador tem fraqueza qual? É fantasma? Eu não lembro. Eu também não lembro. Ah, esse aí é o... Eu não lembro. Só pra relembrar aqui, galera. Porque eu esqueci. Tem que consultar os universitários aqui. Eu só sei que lutador é bom contra lutador, mano. Só sei disso. Lutador versus lutador. Não, é psíquico. Psíquico. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Mas já que tem... Exatamente. Ele tem lutador contra... É, fraqueza contra lutador. Então, beleza. Psíquico bug e... Que é o... O lutador tem fraqueza. Ah, não. Tá, mas por favor, só mais uma vez. Ok, obrigado. Morrei. Ô, Jason Toad. Isso aí é o nosso inicial. Vamos. Coitado. O que é isso? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, Miss. Achei que você ia achar um gato. Literalmente. Não, não gostei muito não, viu? Não faz o style. Não faz o style. Galera, vamos fazer um... Um bullcup aqui. Ui. Nossa. Esse pokémon é voador, né? Não, é tipo normal. Ah, ele é tipo normal! Ele é tipo normal, galera. Ele ainda é normal? Ah, que... Depois da fala tem entrado? Não sei. Não sei. Esse grande ninja é Reza Go. Ah, galera. Não era pra ter colocado Reza Go, galera. Eu cliquei na foita. Mas beleza. Nossa senhora. The League of Shadows. Olha. Olha. Quase. Foi quase. Nossa. Reza Go. The League of Shadows. Ih, morreu. Ih, morreu. Ih, morreu. Vamos de papel. Ele é legal. Vou pegar aquele negócio. Vamos lá. Eita, mas... Calma aí, ô. Papelzinho? Não! O Reza Go. Olha o papelzinho. Fazendo o serviço dele. Por favor, Reza Gozinho. Eu sei que tem Spike aqui, galera. Eu sei que tem Spike. Agora? Ih, rapaz. Ele dificultou, hein? Você tem mais quantos Pokémons ou isso? Eu tenho esse e outro só. Tá. Então vamos lançar um Spike aqui, galera. Chegou. Ah, não. Será que o Sherbill empurrando o Herzogu? Para, velho. De encoxar meu Herzogu, mano. Caraca, tirou muito, mano. Pai de tirar a vida, cara. Não morro. Vai, Groot. Acaba com essa coisa. Ele é mau. Dá uma lambida nessa árvore. Deixa eu ver. É. Super efetivo. Nossa. Tem gosto do quê? E pronto. Ixi, o Kill pega a minha fraqueza. Eita. É isso, tá bom, viu? Nossa. Eu nem vi. Aconteceu apenas. Eu nem vi. Aconteceu. Bom, então vamos nessa. Vamos para a pontuação. A Miss fez dois pontos. Olha só. Então a Miss, ela fez dois, quatro, seis, sete pontos. Olha só. O Assassin fez três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fez dez pontos. Que isso? Peraí que eu mudei a tela aqui sem querer. Só perdi quanto monta. É, 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 pronto. Safada pelão. O Segara fez cinco, sete pontos. Empatou com a Miss. É. Então, peixe, você fez três, quatro, cinco, seis pontos. E... Eu fiz... Ai! Que isso? Que maldade. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Dois pontos. Eu dei um tapa aqui de consolação. Então, olha só. Olha que legal, mano. Fez o pódio aqui. O pódio foi eu, o em primeiro, o Assassin em segundo, a Miss e o Segara em terceiro. Olha essa Miss, mano. Em primeiro do lado contrário. E o Sherby ficou de quatro. Que mal. Que mal. Que mal. Você tava só um peixe, cara. Olha essa Miss. Não tem quatro patas, né? É verdade. Agora é o seguinte, galera. A Miss ficou em terceiro. Só... Porque tem levels 40. Imagina se essa menina coloca os Pokémon dela. Tudo 60, 70. É. Ela vai voltar. Aquele ursinho. Aquele ursinho que ela é chato. É. Você lembra, Miss. Eu trouxe pra você aqui. Você viu. Você lembra disso. Junta aqui, junta aqui. Bom, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram, por favor, deixe o like. E, principalmente, coloque pra mim no comentário qual foi o Pokémon que mais te surpreendeu nessa batalha. Sinceramente, pra mim, o que eu curti pra caramba foi a Celina Caio. Né? A Celina Caio, ela engana todo mundo. Ela entra como se fosse outro Pokémon. Ela tomou a forma do Zeus. Só assim mesmo. Achou que tava batalhando contra o Zeus mesmo dela. Olha, inclusive essa é uma pergunta que eu queria fazer dela. Ela fica com as mesmas fraquezas do Pokémon que ela emita? Não, não. Tudo é dela. Os ataques, os status, é tudo dela. Ah, eu podia ter usado o ataque elétrico, então. Podia, pô. Podia, é normal. Ela entra só pra fingir. Só que quando ela toma o primeiro dano, aí ela vira a Celina Caio, entendeu? Aí a pessoa sabe com quem que ela tá batalhando. Beleza? Cegarinha aí mandou muito bem aí. Tá com os Pokémons Fantasão fortes pra caramba. Valeu, mano. Se a galera falar que eu tô chateado porque você usou o balão, é mentira, tá? Não, nada, velho. Que isso? Também não achei que combina muito, não. Tá bom, galera. Tamo junto. O canal deles tá na descrição da Miz, do Sherby, do Flash e do, mano, Cegara. Tá bom? Sorria mais pra ti com amor. Viu seus sonhos. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá, lindões? É nóis. Rapaz. 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 Valeu, Miz. É, até a próxima. É, valeu. Fui, galera. É nóis. Empresa no elevador.